Fala galera do canal Cedrix Reactive! Cedrix mais uma vez com vocês galera e hoje trazendo aí mais um vídeo de reação e hoje vamos estar reagindo aí o vídeo do seu pimenta Dragon Ball Barril número 10 Guerreiros em Crise Goku vs o Freezer! Beleza então galera? Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário ative aí o sininho das notificações aí para sempre ficar ligado no que está rolando aqui no canal do Cedrix deixa a sua inscrição e fica ligado aí também se inscreve aí no canal do seu pimenta que é um conteúdo show de bola aí então galera então sem mais delongas Bora lá curtir o Dragon Ball Barril do episódio número 10 do canal do seu pimenta solta a vinheta Então é isso aí galerinha vambora curtir aí mais um vídeo de reação aí o Dragon Ball Barril número 10 do canal do seu pimenta e em 3, 2, 1... ... ... ... Império Geek? ... ... ... ... Dragon Ball Barril. E posso pressentir quem é o barrio do mal. E ninguém agora vai me arregar. Um quadro e transporte voa mil carinhos. Desde esplanada até cajazeiras. Sempre tem cajazeiras mano. Sonhos, desejos, sempre gruvar. Pelo certo, pegando a visão que você não tem. Lá que o doce, vou gruvando pelo céu. Cospar seu, você vai ganhar. Se a brinqueira houver é pra valer. Bote a base, seu vai ver. Trago. Não volve. Venha dançar sem vigor. Bebê. Versão brasileira João Pimenta. Caraca, mano. Olha só mano. Vegetta, assim como uma jaca mole que você pisa e escorrega. Foi esmagado por Freezer. O demônio nos pés de galinha. Quando tudo parecia mais perdido do que você jogando Final Fantasy 7. Eis que surge um guerreiro mais forte que a vontade de gritar desgraça. Quando você perde o blusão. Oh. Guerreiros em crise. Goku vs Freezer. Versão brasileira João Pimenta. A energia dele tá diferente que ofuscou a coceira no cu. E poder esse latente que desenvolveu o Goku. O poder de painho é que nem a zoeira. Não tem limites. Eu não consigo sentir a coceira no cu do Vegetta. Será que ele foi dar um beijo em Sassá? Meu dedo em você vai entrar. Mano. Mano. Show Ryuken. 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 Desgraçado, eu sou os números da Mega, mas você me aceitou em cheio. E agora é a sua vez, cabeça de graviola. Vegetta, se abaixe-se. Se abaixe-se. Oh! Vegetta, você tá bem? Ah, que pergunta da desgraça, viu? Mesma coisa de perguntar, alguém que se cagou se tá limpo. Claro que não tô bem. Ah, pedacinho de equino. Ah, ah, eu tenho as verdades pra lhe dizer. Digue, One Piece é que nem os memes, começou, mas nunca terá fim. O mundo é uma bola, se fosse duas seria um saco. Dragon Ball GT só presta abertura, nem todo mundo sente o que o Fifty-Sense. E a última, até o meu buraco de cagar, faria uma bosta melhor que o filme do Death Note. E Vegetta, não! E agora para mim só restou a letra do alfabeto. Caraca! Ah, ah! Vegetta, não! O Olympia, venha ver o estado do Vegetta! Nossa, velho! Quem só te parque dessa miséria chamada Dragon Ball! Nossa! Que bonitinho! Três, guerreiro do amor! Miserra, carnice, estopor! E quatro palavras para lhe falar, Cacarroto vai lhe lascar! Ah! Pfff! 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 E aí, Culipinha, como vai o estado do Vegetta? Ele morreu, mas passa bem! E aí, seu vacilão, só um pico da cabeça de cagar, não custará a sua distração! Caramba! Pfff! Estão sentindo uma quenturinha por aqui assim no cangote, parecendo que eu não vou bufar gostosinho depois de um miojo com galinha! Meu cara! Eita porra, que isso! Pfff! 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 Caraca, mano, que isso, mano, tá louco, mano, muito show de bola, galera, não esqueça de deixar o seu like aí, o seu comentário, esse aí foi mais um vídeo aí de reação, o vídeo Dragon Ball Barril número 10 do seu Pimenta, não esqueça aí de se inscrever no canal do Cedric, abraço, fui!